Delegação do Parlamento Ucraniano para boicotar a atividade da OSCE por não expulsar a Rússia A delegação permanente de Vekoda Rada, o Parlamento Ucraniano boicotará os trabalhos da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, devido a sua relutância expulsar os representantes russos, segundo um de seus membros, Yergenia Kravchuk. Valodimir Zelensky, presidente da Ucrânia A partir de hoje, nós, a delegação ucraniana, estamos a boicotar o trabalho da Assembleia Parlamentar da OSCE Até que esta organização internacional possa formar a sua atitude relativamente à participação de russos, propagandistas e representantes de um Estado terrorista, um Estado criminoso, disse ela, segundo a agência de notícias ucraniana, Uniano. O anúncio veio depois de o organismo de ter recusado na sexta-feira a alterar suas regras a fim de expulsar a delegação russa, o que mereceu uma forte oposição dos representantes ucranianos. No entanto, os delegados de Boscovo não tinham obtido um visto para participar na reunião que teve lugar na cidade polaca de Varsóvia, pelo que disseram que o oporiam a qualquer alteração no procedimento a ser realizado na reunião. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.